Ei! Pá, não esqueça de falar aqui. Não vou dizer mais. Não vou dizer mais. Tchau, tchau. 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 o que é fazer com os vistas? Nós não vamos fazer isso, tudo mais quando você ouve mesmo A pedra não me dá um dia para mim As a pedra não me dá um dia A dia ele se tornou E aí O que você tá indo? O que você faz isso? 8. Rápido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL